Olá pessoal, aqui é o professor Murilo Dias. Te convido a conhecer o fantástico livro Os 7 Mitos da Negociação, que é fundamental para profissionais de todas as áreas e níveis de experiência, pois esse livro prova que é possível ser um excelente negociador com conhecimento e treinamento adequados. Você vai ser capaz de conseguir criar resultados reais para você. Esse é um livro inovador que combina texto com videoaulas gratuitas, preparadas exclusivamente para você. Eu escrevi esse livro após mais de 25 anos de experiência negociando diariamente e 15 anos entrevistando negociadores pelo mundo inteiro e verifiquei que existem muitas crenças ou mitos em negociações que não tem nenhuma base científica, nenhum estudo que os comprove. Alguns por pura crendisse mesmo, tá? Daí eu resolvi condensar e apresentar para você os 7 mitos mais comuns em negociação, de forma inovadora em duas versões. Primeiro, na versão ebook, você vai clicar em hiperlink e assistir diretamente essas videoaulas que foram preparadas de forma exclusiva para o seu conforto e sucesso. Na versão capa comum, você vai encontrar QR Code. Basta apontar teu celular e aí você vai ter acesso imediato às videoaulas que complementam e expandem o assunto de forma totalmente gratuita. Resultados que são comprovados e reais, com base em extensa pesquisa com negociadores brasileiros e que vão te ajudar sem dúvida você atingir seus objetivos. Daí eu resolvi condensar e apresentar para você os 7 mitos mais comuns em negociação. O primeiro, o negociador já nasce feito. Será? Segundo, eu sempre negociei assim. Esse é do meu jeito. Será? Terceiro, eu não quero mais negociar contigo. Quarto, eu só ganho se você perder ou o chamado mito do bolo fixo. Quinto, um terceiro na negociação só atrapalha. Em que circunstâncias? Sexto, o outro sempre deve fazer a primeira oferta. Sempre assim? Sétimo, eu não sei negociar e não sou um bom negociador. Então pessoal, olha só, vocês vão saber tudo sobre o que é preciso para se tornar um excelente negociador. Passar por esses mitos, tudo baseado em pesquisas científicas sérias e comprovadas, além da vasta experiência aqui do autor em negociações. Saiba o que fazer para vencer os 7 mitos da negociação e se tornar um negociador de sucesso. E aí E aí E aí Obrigado.